Fala, galera! Mais uma questão aqui de matemática com o professor Eduardo Sampaio. Rita comprou três pedaços de fitas coloridas. Uma fita mede 1,48. Outra média, 1,09 metros. E a terceira, 0,80 metros. Quantos metros de fita ela comprou? Olha só, muita calma, porque não é difícil. Tem que ter paciência e atenção. 8 mais 9, 17. Mais 0, 17. E vai 1. Continuando, a soma. 1 mais 4, 5. Mais 0, 5. Mais 8, 13. E vai 1. Não podemos esquecer a vírgula. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 0, 3. Quantos metros de fita ela comprou? Ela comprou, no total, 3,37. 3,37 está na letra D. E a gente corrige aqui as opções, tá? Porque as informações estavam em metros. A minha resposta também está em metros. Então, vamos desconsiderar o Czinho de centímetro. Nossa resposta, 3,37. Nosso gabarito, letra D. E aí, galera! Professor Eduardo Sampaio, de matemática, falando. O dono da mãozinha, que acaba de esclarecer e tentar tirar algumas de suas dúvidas. Porque, lembrando, aqui é zero dúvida. Se a sua dúvida persistir, tira uma foto, manda pra gente. Mas, ó, não esqueça, siga o nosso Instagram, vá lá, dê a sua curtida no nosso Face. E você já está aqui com a gente. Você está no YouTube. Mas não deixe de se inscrever no nosso canal. E, olha, não é difícil. Persevere. Você vai conseguir. Você pode. A gente está do outro lado da tela, mas, na verdade, a gente está pertinho de você. Porque aqui, gente, zero dúvida.